Olá, sejam bem-vindos ao Backstage. Eu sou o Gabriel Costa Mineiro e eu tenho o prazer de receber hoje, membro da nossa comunidade, a Erika, que é Growth lá no Zé Delivery e vai contar pra gente um pouco dos bastidores como que isso funciona lá. Erika, obrigado demais pela sua presença. Consegui achar um buraco nessa agenda complicada aí, né? Pois é, você vê, né? Tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito. Erika, vamos lá. Antes, nós não vamos falar do Zé Delivery, mas antes você era da parte de Growth de produtos digitais da Ambev, né? O que era esse negócio? Me explica aí. Era uma área que você conectava a tecnologia junto com o que a marca precisava fazer, as campanhas e a necessidade do mercado. E aí a gente construía produtos. Então, apps, sites e outras coisas que as marcas precisavam. Entendi. E no fim das contas, qual era o seu papel dentro desse pedaço? O meu papel dentro da área de produtos digitais era Growth. Então, eu tinha uma pessoa que olhava para cada canal e eu tinha que encontrar alavancas de crescimento para eu conseguir trazer novos usuários. Então, basicamente isso. E é isso para vários dos aplicativos, produtos que serviam as outras marcas da Ambev. Exato. E assim, é um papel muito importante porque, apesar de você estar dentro da área de Growth, eu gostava muito de entrar junto com o produto, com o CX, conversar com os usuários, porque às vezes é uma pergunta, algum questionamento no SAC que você encontra que pode dar um norte da onde que você está errando ou aonde que pode ser o seu crescimento. Então, muito do meu papel era esse. Então, como que eu falava com todas as áreas, tirava insights e conversava bastante com o usuário para trazer para dentro de casa. Bom, você sai da área de produtos digitais e vai para o Zé, para o Zé Delivery. O que é Growth lá para o Zé Delivery? Então, apesar de eu estar dentro da área de Growth, não existe uma área específica só para fazer testes e experimentos. Então, assim, a gente se divide e, na minha concepção, todo mundo tem que ter essa mentalidade de Growth. Seja você estando dentro da área de Growth, dentro da área de Marketing, dentro da área de produto, IT, seja lá o que for, se você tem visão de negócio, sabe para onde que o negócio está indo, você consegue fazer Growth. Você consegue priorizar. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu era do campo da Ambev, então, acho que em 2018, 2019, eu virei gerente regional de cervejas especiais e eu fui para o comercial. E eu fiz Growth sem saber o que era Growth. Eu só percebi que eu estava fazendo Growth depois que eu fiz o GLA. E aí, eu vou dar um exemplo. Então, assim, toda vez que eu entro numa área nova, eu uso quatro estratégias para conseguir aplicar Growth. Que é, a primeira é você ter a visão de negócio, como eu falei. A segunda é você observar e questionar os processos. Então, por exemplo, você chega lá, o processo está pronto, por exemplo, e você pergunta, poxa, se essa pessoa não participasse desse fórum, será que ela poderia aumentar a produtividade dela? Por que uma coisa está sendo feita assim e não assim? Por que uma negociação se fecha desse jeito e não pode trazer outra pessoa para aumentar o pedido, a venda? Então, assim, você tem que se questionar. Então, segundo passo. E o terceiro passo é acender a luz. Então, como que você vai acender a luz? Puxando o número. Então, aonde que eu estou perdendo eficiência? Aonde que está vazando alguma coisa que poderia se ajustar? E aí você constrói o funil. E aí você vê aonde você está perdendo essa eficiência que eu falei. E aí o próximo passo é executar. E como que você executa para melhorar isso? Você pega e prioriza. Então, beleza. Já sei que eu estou perdendo aqui. Já sei que esse processo está defasado aqui. Os números me disseram que a gente tem que consertar essa outra parte. E aí você lista tudo o que você precisa fazer e prioriza. Então, assim, você tem que encontrar onde que você coloca menos esforço e onde que vai trazer maior impacto. Certo? Então, você faz isso e às vezes não é nem nossa, qual o canal, melhor canal de venda que eu preciso achar? Às vezes é um relacionamento que você tem que fazer. Às vezes é... Especialmente empresa grande, né? Que tem um jogo político maior. De fato, tem alavanca em conseguir botar um time para te ajudar em alguma coisa. Exato. Porque às vezes é tanta coisa para você fazer e você tem que assumir, tem que ter humildade de que sozinho ou sozinha você não vai conseguir. Então, você precisa da ajuda das pessoas. Então, você priorizando isso, colocando no papel, no Excel, seja lá o recurso que você tiver, você consegue alcançar um resultado, assim, muito grande. Então, por exemplo, eu tinha uma meta que era... Eu fazia, vai, 2x por mês. Aí, minha meta era 4x. Mas o meu sonho era chegar em 10. Então, eu fiz a conta de como que eu conseguia chegar em 10x. E aí, o que aconteceu? Eu consegui chegar em 11, usando essa estratégia. Então, é muito importante você seguir esses passos para conseguir alavancar. E aí, eu no comercial, eu fiz growth sem saber que era growth. E no GLA, eu vi, cara, então é isso que é growth. Entendi o conceito, né? Entendi o conceito. Muito legal. E hoje, assim, Erika, o que que, na prática, é o seu papel lá dentro? Até acho que dá para a gente emendar duas perguntas. Qual que é o seu papel e que métricas, no fim do dia, você tem que se preocupar, sabe? Hoje, né, eu estou trabalhando no Zé Delivery e eu cuido de criatividade e inteligência em mídia, SEO, Member Get Member, Clube do Zé. Aí, meu principal... Qual que é o primeiro? Criatividade? Criatividade e inteligência em mídia. Então, assim, como que eu trago eficiência nos testes criativos que a gente precisa fazer, como que a gente olha o funil completo, como que a gente melhora o nosso CAC. Então, como que a gente traz resultado com o menor investimento possível. Então, é essa inteligência que eu preciso suportar para a área conseguir crescer. Mas em ads ou... É, tudo mídia. Então, tanto o Mídia Awareness, tanto o Mídia Performance... Ah, tá bom. Entendi. Eu olho bastante. E a aquisição de usuários para o Clube do Zé. Então, hoje, eu represento o Growth do Clube do Zé. O que é o Clube do Zé? O Clube do Zé é um programa de recompensas que você, basicamente, compra cervejas da Ambev e aí você recebe pontos para você trocar por benefícios. E, às vezes, você consegue trocar por ingressos de futebol, por shows, por benefícios muito diferenciados, cupons. Então, é muito legal. Vale a pena participar. É de graça. Óbvio que a Basex aí para vocês está... Não, mas é interessante, porque querendo uma estratégia de retenção muito clara, né? Você quer as pessoas ali dentro de você. Então, eu costumo sempre olhar para a aquisição de usuários tentando trazê-los com a melhor qualidade possível. Então, como que eu trago usuários e faço eles continuarem comprando comigo, né? Porque não adianta você ser responsável por um KPI, mas não olhar a longo prazo. Sim. Você falou, então, da parte do Inteligência em Mídia, Member Get Member... SEO. SEO. E o Clube do Zé. E o Clube do Zé. Tá. Então, tem um viés tanto de aquisição quanto de retenção também do produto. Isso. Tá. Agora, falando em produto, né? E eu lembro que desde a época... Putz, sei lá, tem muito tempo já, né? Que a gente... A mentoria. A gente... Você já tinha uma relação muito forte com o time de produto, né? E no fim das contas, eu acho que mesmo mudando para o Zé pelo escopo que você me deu, não vai ser muito diferente, né? Como que é a relação? Então, assim, é... Eu acho que você ficar preso só na área que você trabalha, isso não vai levar nem o seu produto para frente, nem a sua carreira para frente, basicamente. Então, assim, a minha relação com o time de produto é a mais próxima que eu consigo ter. Então, eu falo com eles praticamente todos os dias. Seja em reuniões, três vezes na semana, seja via Slack. Normalmente. E o mais importante, né? Então, assim, principalmente esse conselho vai para quem trabalha em grandes empresas, é... Você não conversar só também com a área de produto que te ajuda, né? Porque, então, assim, é sempre uma parceria, um ajudando o outro. Eles vão olhar bastante para a experiência do usuário dentro do produto e eu olho a experiência através dos canais. Então, assim, como que a gente se ajuda e também com... Você tem que falar com pessoas que também não são da área que faz parceria com você. Por quê? Porque, às vezes, as coisas podem mudar. Às vezes, um vai questionar lá na frente, levantar a mão e priorizar alguma coisa que é importante para você. Então, eu acho que a palavra-chave aqui é comunicação. Então, quanto mais comunicação, relacionamento, você tiver com um time de produto e a troca também, porque eles vão trazer informações que você não tem. Entendeu? Então, quanto mais troca você tiver com um time de produto, é melhor para todos os lados. Vocês acabam... Porque, assim, né? Querendo ou não, um pedaço do seu trabalho, por exemplo, do clube, ok, você pode mudar o incentivo, pode fazer alguma coisa, isso não depende tanto deles, mas certamente uma mecânica ali dentro do produto, onde vai aparecer, quando, o gatilho, como incentivar, relacionamento, tudo isso depende de construção deles. Exato. Como que, assim, desde que você entrou no Zé, já foi um negócio que já... Foi muito clara de já criar os relacionamentos? Foi desde o início? Foi. Porque, assim, quando eu estava na área de produtos digitais, eu vi essa importância de você conseguir as informações através deles que não chegam para você. Porque, pensa, a sua agenda é uma só. A agenda deles é uma só. Então, eles vão priorizar muitas reuniões que fazem sentido para produto e eu vou priorizar reuniões que fazem sentido para marketing. Se a gente não tiver essa troca, eles podem acabar priorizando coisas que para o negócio podem não ser importantes e eu posso priorizar coisas que para produto não faz sentido, entendeu? Então, assim, quanto mais troca você tiver, melhor. Principalmente porque é eles que estão cuidando da experiência do usuário dentro do produto. Então, assim, não adianta também você trazer aquisição de usuário se eles não vão até o fim de funil, entendeu? Se eles não compram. Então, você precisa ter essa troca, você precisa conversar com eles. E aí, está gostando do papo? Ó, ele continua lá dentro do GLA, tem link aqui na descrição e a Erika já falou algumas coisas bem interessantes, sendo que uma delas ela contou como que é a relação com o time de produto e como que isso é fundamental para funcionar bem e contou um case muito legal também de crescimento. Vai lá, link aqui na descrição.